Dio, infelizmente hoje não poderei estar aí no seu programa, mas quero desejar para vocês e para todos os telespectadores um feliz Natal e um ótimo ano novo para todos, todos vocês. É uma pena, eu estou aqui trabalhando na escola, mas muita paz para vocês no ano de 2019. Tchau!